E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV-8B Nadiatak, AV-8B Nadiatak, tamanho conhecido como Seahauer. Estamos dando continuidade aos vídeos do mês de fevereiro de 2022. Enquanto o Apache não chega, vamos tentar fazer uns videozinhos aqui. Eu estava recolocando, não. Como o Seahauer é um dos módulos que está mais adiantado, o pessoal até fala que ele já está pronto, né? Mas isso é muito questionável. Como o F-16 ainda falta colocar algumas coisinhas, eu vou repostar agora, nesse mês agora, enquanto o Apache não chega, vou colocar vídeo de armamento. Vídeo assim, não é tutorial, já vou falando. Aqui não é tutorial não, pessoal. Só lançando umas bombinhas ali para ver os procedimentos. Por isso, acompanha aí. Deixa eu só ver qual que eu vou lançar hoje. Eu estava dando olhada aqui. Ah, é. Vamos usar a GBU-38. O título deve ser alguma coisa assim. A GBU-38 é mais uma bomba de GPS, né? Essa, geralmente, bomba de GPS é para, vamos dizer assim, condições climáticas adversas, né? Quando você não consegue usar o laser, né? Mas aqui vamos lançar com tempo bom mesmo, pessoal. Acho que vou fazer outro vídeo da outra irmã dessa aqui, aí eu faço de noite. Até é bom, parece que o DCS teve uma atualização essa semana e disseram que o modo free está melhorando, se bem que nós não vamos usar. Mas mesmo assim, vamos fazer um lançamento noturno depois dessa aqui. Vou lançar essa aqui naquele modo que o pessoal do Raziban lançou assim que fizeram algumas atualizações no CRR, quando se usa o mapa F10. Deixa eu só carregar a missão lá, peraí. E no mapa F10 é o seguinte. Eu vou ter de usar o mapa de Nevada, pessoal. Eu estava fazendo o teste aqui no mapa do Cáucaso e não achei... Opa, não sei o nome, falei Cáucaso. Nevada, Nevada. Desculpa aí. Vou para o mapa de Nevada, é mais fácil. Eu estava fazendo o teste lá no mapa do Cáucaso e não gostei dos resultados. Então, para não perder meu tempo, tem uma área aqui no mapa de Nevada. Deixa eu ver aqui. Eu vou lançar quatro bombas no modo do mapa F10. Assim que a missão carregar, eu mostro para vocês lá. Vou lançar uma bomba aqui no 1, 2, 3, 4. Copiou? Deu para pegar aí? Vou lançar uma bomba aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, quatro bombas. Vamos carregar a missão lá, que aí fica mais fácil de eu mostrar lá. É, Nevada. Bora voar. Let's fly. GBU-38. Não é tutorial, pessoal. Só lançando umas bombinhas aqui para... Enquanto o Apache não chega. Bora lá. Vamos voar. Vamos voar. Beleza, beleza. GBU-38. Espera aí, só ir lá para o mapa F10. F10. Aí eu já carrego os alvos aqui, rapidinho aqui. É, aqui no mapa F10, assim que você carregar a missão, aqui na barra de serviço do lado esquerdo, superior, temos ali o Mark Label e temos o Mark Label On Off. Liga os dois. Vamos clicar com o esquerdo em qualquer posição no mapa e você vai ter o primeiro alvo, que na verdade vai ser... Espera aí, deixa eu apagar isso aqui. Vamos começar com o T00, né? T00. Volta lá. Agora sim, vou marcar os meus alvos, né? Os meus, né? Cada um com a sua listinha aí, pessoal. Eu vou escolher esse alvo com o mouse aqui, pessoal. Um, dois, três, quatro. Bora lá. Isso aqui vai ser o T01. Vem no meizinho. T01. 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 É, isso aqui vai ser o T02. T02. Esse aqui do lado vai ser o T03. T03. E esse aqui embaixo vai ser o T04. Quatro alvos, quatro bombas. T01. T02. T03. T04. E o T00 se coloca em qualquer posição do mapa aí. Se é que eles não mudaram, né? Que esse pessoal vive mudando as coisas aqui. Então, temos o T00, que ele vai ser descartado pelo sistema, no sistema de lançamento da aeronave. O T01. T02. T03. T04. Agora, você vai lá pra dentro da aeronave. Só mostrar um negócio aqui, senão não adianta. Pera aí, pessoal. Isso aqui não é tutorial, não. Mas mesmo assim tem de mostrar, né? O meu comando pra habilitar aqui dentro da aeronave é esse aqui, ó. É, cadê? Zero. O nome é Checkmap for Target Location. Nossa Senhora! Meu inglês tá rasgando, né? Rasgando de vergonha, né? Se as professoras de inglês virem só sem falar agora. Nossa Senhora! Perdi meu tempo ensinando esse menino, viu? Bora lá, pessoal. Checkmap for Target Location. Esse é o comando que você vai dar pro sistema da aeronave aqui carregar, né? Esse é o comando. Tem outro comando que você dá quando você já está voando. Só que eu não me lembro aqui agora, pessoal. Sinceramente. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Não... Ah, eu não sei. Esse comando eu só uso quando eu tô em terra. Então, pra mim, já resolve. Deixa eu carregar aqui. Aqui na página CAS Você vai dar aquele comando que eu mostrei lá. No meu caso aqui é zero, né? Vou dar zero e vai carregar aqueles quatro A-Point de armamento lá. Viu aí que mudou? Aí você vem aqui em Recal Aqui, ó. T1, T2, T3 e T4. Com a setinha, ó. Copiou? Agora, beleza. Eles estão aqui, né? Vamos voltar lá. É... Com essa página aqui aberta, você vem aqui em Use. Vai carregar o primeiro. Coloca um e dá Enter. Beleza. Vem com a setinha e desce. Lembre-se bem. São quatro alvos. Esse vai ser o 2. Use. 2. Enter. Beleza. Desça a setinha. Use. 3. Enter. Beleza. Desça a setinha. Use. 3. Enter. Beleza. Quatro alvos ativados. Isso aqui não é tutorial, não, pessoal. Só lançando umas bombinhas aqui mesmo. Então, vamos subir aqui. Copiou? Não precisa mexer mais aqui agora. Agora, vamos atrás dos nossos alvos. Quando você tá carregando os alvos lá, ele carrega essa página aqui. Você pode sair daqui. Aqui eu vou só configurar um negócio aqui pra minha missão. Essa é a minha rota. Só ver um negócio aqui. Beleza. Deixa eu decolar. Ah, é. Tenho de mostrar os alvos. Não, não. Já mostrei, fi. Já mostrei os alvos. Deixa eu decolar aqui. Eu tenho de fazer alguns cortes aqui no vídeo, pessoal. Porque eu tenho de subir, pegar altitude pra depois se direcionar pros alvos. Por isso, let's fly. Vamos voar. Vou ter de dar umas cortadinhas no vídeo aí. Acompanha aí. Acompanha. 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 Amém. 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 Beleza. Beleza. Vamos ligar o armamento. Master Arma on. Vai. Sobe. Modo AG. Se você quiser você pode selecionar seu armamento aqui. Mas se você quiser ver ó. aqui ó Storm eu vou tem a GBU 38 então tá fácil aqui beleza assim que você selecionar ela aqui você tem que configurar os ovos aqui ó tgts eu tenho um dois três quatro só isso seu sistema agora sabe que selecionou quatro alvos beleza deixa o fusível em in só voltar para cá vou precisar desse aqui só diminuir esse aqui se você observar aqui é o meu só votar minhas o que que é isso cinco horas mais ou menos cinco horas vão dar a volta então pera aí e vão só colocar um negócio aqui que eu gosto como eu vou lançar as quatro bomba na mesma região o lançamento é automático meu pessoal depois que ela tiver dentro da área de lançamento é automático é só eu virar aqui para a direção dos ovos pera aí e observa que eu tô com potência máxima né a gente pega altitude e esse armamento quanto mais alto e quanto mais rápido melhor para ele é que ela vai planando até o alvo né e ela passei o lançamento noturno vou ter que fazer isso no outro vídeo pessoal e não muda muita coisa não porque o sistema climático do dcs ainda não tá pronto mas para o menos na noite parece que tá mais aceitável beleza 27 27 mil pés tá vendo a bolinha aqui ó que deus alvo que deus alvo que deus alvo que deus alvo bolinha 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 e aliás lá ao losango lá no rote apontar para lá é ali onde tá meus alvo não vai confundir com o ipod navegação não e esse aqui não é o tutorial pessoal é só um lançamento aqui até o apache chegar vamos ligar o piloto automático e para facilitar nossa vida observa que não tem aquela aquele aquele círculo aqui de contagem só reduzir esse aqui aqui é o degress seleciona ele aqui ó quatro alvos espero eu modo ag automático automático tá tudo ok todo ok tá tudo ok não só vê um negócio aqui queijo em queijo agora sim agora tá ok tá não queijo em queijo tem que ficar vermelho agora sim vermelho a lá agora sim carregou aqui ó beleza desculpa aí vacilei ele nos comando na mão aqui geralmente essa contagem aqui você tem de lançar em torno de 100 como eu tenho quatro bombas eu gosto de descer a página aqui para ver se elas estão caindo e é isso aqui não é tutorial não pessoal só lançando as bombinhas aqui a potência máxima altitude máximo você conseguir bombas vão descer no automático você selecionar waypoint não nesse processo aqui ele considera todos aqueles alvos que a gente configurou e agora lá contagem de 100 aqui quando ele chegar aqui vai contar até 100 antes de dar esse você solta as bombas de preferência todas para lá para lá você quer ver e vai chegar até aqui e vai essa é a distância máxima e essa é a distância mínima eu gosto de lançar no meio mas como aqui é o dcs vim passando vergonha na gente aqui a contagem ó próximo de 100 se lançar as bombas vamos deixar nessa página aqui para vocês verem dá para ver aí né olha lá ó dentro da linha vermelha de preferência como eu tenho quatro tem que ficar esperto aqui bomba descendo uma duas três quatro beleza beleza o processo é o seguinte é aperto o airpon release aperta até o armamento cair né apertar e soltar não viu cidadãos deu para pegar é pessoal deixa eu ver aqui uma duas três quatro eu acho olha lá vão cair lá na área lá se ela não me passar vergonha aqui né olha só tirar essa potência toda aqui isso aqui pode desligar pode desligar pode desligar pode desligar isso aqui pode desligar a bomba está indo por conta própria agora olha lá uma duas três quatro eu acho bora lá para baixo beleza vai cair uma aqui no mouse outra no mouse outra no mouse outra no mouse escuta aí uma duas três quatro nossa senhora ha 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 precisão cirúrgica parceiro pera aí deixa eu dar um zoom aqui é por isso que eu gosto no mapa de nevada para fazer esses testes é melhor eu não sei o que que tem nos outros mapas que isso não é tão preciso deu para pegar aí ó um alvo dois alvo três alvo quatro alvo é lógico que tem os efeitos colaterais ali né quatro lançamento no modo de mapa F10 no modo de mapa F10 dois aqui ó ah tá aqui ó um dois três quatro alvo destruído aqui na ferramenta na barra de serviço superou à esquerda ó e deu para pegar dá uma volta no começo do vídeo aí que eu mostrei como é que faz isso aqui pessoal e para aqueles que 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 é só ir lá no meu canal lá tem armamento GBU 38 e dessa configuração lá também pessoal deu para pegar e descesso word AV8B Nard Attack fazendo lançamento de GBU 38 eu vou fazer um lançamento noturno acho que vai ser o próximo vídeo valeu pessoal vamos ver como é que vai ficar a noite aqui se bem que eu acho que vou fazer a noite lá no cálcaso lá é melhor voar a noite no deserto é complicado esquece de dar o joinha não pessoal e principalmente não esqueça de compartilhar o vídeo sabe como é que é o youtube né se vocês não compartilhar o vídeo o pessoal não sabe que tem vídeo e lembre-se bem o apache vai chegar ou agora no final de fevereiro ou lá para o final de março que é o que eu tô esperando valeu fui valeu valeu valeu